Olá a todos! No nosso dia a dia vivemos rodeados de diversas coisas, mas nunca paramos para pensar como essas coisas foram construídas. E você aí que pensou, que assunto mais chato? Você está muito enganado? Hoje vamos juntos desvendar os segredos das fábricas mecanizadas e dar uma espiada nos seus bastidores. O vídeo de hoje está lotado de coisas interessantes. Então vamos começar! Máquina de produção de anéis Ver essas máquinas colorindo e esculpindo padrões ou cortando o produto em diversos formatos pode ser algo muito prazeroso para algumas pessoas, especialmente aquelas mais perfeccionistas. Linhas feitas em curvas perfeitas. Tudo muito alinhado, uniforme e suave. Nessas imagens você pode acompanhar o funcionamento dessa máquina criada especialmente para a produção de anéis. Graças a essa máquina, que é um produto gerado pela industrialização, não somente o trabalho dos artesãos se tornou mais fácil, mas também se tornou possível a produção de produtos diferentes e mais interessantes. Enquanto estamos aqui falando, a máquina já praticamente terminou o produto. Se fôssemos fazer a mesma coisa manualmente, quanto tempo será que demoraria? E mais ainda, será que a qualidade do acabamento seria superior às máquinas? Fabricação de correntes Essa máquina também pode ser um paraíso para os perfeccionistas. O que você está vendo é uma fabricação de correntes. Nas imagens, a máquina parece estar dobrando um simples pedaço de argila. A máquina a dobra com tanta facilidade, que mal podemos acreditar que, na verdade, ela está comprimindo uma dura barra de ferro de 10 a 20 milímetros de diâmetro. E não é só isso. Após criar uma argola de ferro, a máquina ainda deve conectá-la. Para isso, uma outra parte da máquina prensa as correntes cuidadosamente. E para que essa corrente nunca se solte, esse processo é feito por um dispositivo especial de aço. Automatização da produção de automóveis O próximo vídeo parece até cena de algum filme futurista. Mas, na verdade, essa é apenas uma fábrica da Mercedes-Benz. No ano 2018, a Mercedes-Benz vendeu mais de 2 milhões de carros. Isso significa que mais de 3 carros são fabricados a cada segundo. Como é que um ser humano poderia dar conta de toda essa produção? Ainda que se esforçassem ao máximo, seria algo impossível. Mas, para os robôs, é totalmente possível. E tem mais. Recentemente, a demanda por carros elétricos vem aumentando. E para conseguir atender a essa grande demanda, as construtoras de máquinas precisam mudar suas políticas, reeducar os seus funcionários e fazer a contratação de novos especialistas no assunto o mais rápido possível. Mas, e os robôs? O que eles devem fazer? A resposta é muito simples. Reprograme-os e estarão prontos. E vocês, usam carros elétricos? Se não, tem vontade de usar? Contem aqui nos comentários do vídeo. Cabos de fibra de carbono O próximo vídeo também trata de uma fabricação automatizada e essa tecelagem chega a ser tão bela quanto um tecido de rendas. Você tem ideia do que está sendo feito aqui? Esta é a fabricação de cabos de fibra de carbono, que são feitos sem emendas para o uso de estruturas cilíndricas. A fibra de carbono é um material com propriedades muito superiores nos aspectos mecânicos, físicos e químicos. Por essa razão, é utilizada para cobrir e proteger diversas estruturas. Esse cabo que vimos sendo produzido não possui emendas, e detalhes semelhantes à tecelagem são aplicados em sua superfície. A fabricação de escovas O próximo objeto que veremos certamente existe em qualquer casa. Sim, estamos falando de escovas. Mas entre os diversos tipos de escova que existem, de qual deles estamos falando? Estamos falando de muitos tipos, desde espanadoras de pó até vassouras. Os escovões de limpeza também se encaixam aqui. Vejam, uma máquina vai encaixando os fios. Aqui, diversos fatores devem ser considerados, como o material e o diâmetro das cerdas, a densidade e a composição do conjunto de cerdas, a altura, forma de fixação, material de base, etc. E através de todos esses fatores, as características de cada escova são decididas conforme seu uso específico. A propósito, se algumas cerdas se soltarem da sua escova, é inútil tentar colocá-las de volta, a não ser que seja feito por uma máquina, capaz de encaixá-las de uma só vez. Máquinas de tecelagem Por que será que as roupas artesanais são tão caras? A resposta é simples. Através da automatização, o tempo levado para a produção de uma única peça foi reduzido drasticamente, baixando o custo total. Bordados, rendas e até tricôs ficam prontos em poucos minutos, utilizando essas máquinas de tecelagem. A máquina finaliza uma peça de roupa ao mesmo tempo em que estamos aqui falando, mas se um ser humano fosse fazê-la, demoraria pelo menos cerca de 30 minutos. E ainda por cima, cada máquina dessas possui mais de um modo de operação. Por exemplo, essa máquina possui mais de 400 padrões de tecelagem. Mesmo entre os veteranos com mais de 30 anos de experiência, não são muitos aqueles que conhecem mais de 400 tipos diferentes de tecelagem. Máquina de enrolamento de bobinas para extratores Tomem cuidado, esse vídeo pode causar tonturas. Eu, pelo menos, acabei ficando completamente tonto. É que sempre me impressiona muito ver pessoas que conseguem enrolar coisas com grande rapidez. Eu, por exemplo, além de demorar muito tempo, sempre acabo fazendo uma grande bagunça. Nunca consegui fazer isso direito. Mas depois desse vídeo, eu nunca mais vou ficar impressionado com a velocidade humana. Até porque ninguém poderia competir com essa máquina. O que você está vendo é uma máquina de enrolamento de bobinas para extratores. O extrator é uma parte fixa do gerador de força, que nunca se move. Como um exemplo, podemos citar os motores elétricos. Essa máquina é de extrema importância para gerar o fluxo magnético e fazê-lo funcionar de forma sistemática. E vocês, não ficaram tontos? Se estiver tudo bem, vamos para o próximo. Fabricação de redes metálicas Vocês nunca se perguntaram quem faz ou quanto tempo demora para fazer essas redes metálicas usadas em cercas? Hoje vamos mostrar isso a vocês. Primeiramente, como vocês já devem imaginar, quem as produz são máquinas especiais para a produção de redes. E sobre o tempo que leva para produzi-las, a resposta é muito simples. Num piscar de olhos. Sua velocidade é tão grande que é quase impossível acompanhar o seu movimento com os olhos. Talvez seja até mais rápida que a máquina de enrolamento. Cada uma delas possui diversos modos de operação, sendo possível ajustar coisas como a altura da queda, correção do centro e a rotação do dispositivo básico. E ainda é possível ajustar a velocidade com que a máquina solta os fios de metal. Entre essas máquinas, existem algumas que contêm dispositivos para a criação de rolos e outras novas funções, aumentando ainda mais a operabilidade e a produtividade dessas máquinas. Produção de molas Agora vejam essa máquina especial, feita para a produção de molas com alterações de formatos. A grande maioria dessas máquinas tem seu funcionamento controlado por softwares e possui diversos modos de operação para poder criar molas de vários formatos. Essa máquina pode fazer coisas como amassar, torcer, desenrolar e cortar. Isso tudo de forma completamente automática. Atualmente, máquinas inteligentes estão começando a ser criadas. Máquinas que não somente produzem as molas, mas também aprendem com o processo. Ou seja, a cada vez que a máquina segue a programação, ela vai se adaptando para executar com perfeição o intuito de quem a controla. E é claro que estamos falando de intuitos relacionados ao trabalho. Hoje ficamos por aqui. Como vocês puderam ver, o processo de robotização e automatização já está substituindo os seres humanos em trabalhos mais complexos e demorados, além de aumentar a velocidade da produção em milhares de vezes. É claro que nos dias de hoje ainda existem artesãos que criam manualmente trabalhos brilhantes e cheios de originalidade. Mas temos a impressão de que chegará um tempo em que a evolução da tecnologia irá desafiar até mesmo esses grandes artesãos. Muito obrigado a todos vocês por assistirem! Nós esperamos que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não se esqueça de deixar aí o seu like e também não se esqueça de comentar aqui embaixo. Isso nos ajuda a saber quais são seus interesses, facilitando a escolha dos temas que vamos apresentar. Até a próxima e tchau! Tchau! Tchau!